Então, garoto, vamos perguntar então aqui a apresentação do padrão do Rio de Janeiro. Está aqui o Wagner Riquelme, é isso? E apesar de jovem, também tem nome de craque e está aqui para falar um pouco para vocês sobre essa nova etapa aqui no Rio. Boa tarde, Leandro. É um prazer estar participando hoje dessa equipe aí. Procuro dar o meu melhor e dar títulos à equipe. E é o meu primeiro ano que eu estou participando aí desse campeonato e procuro dar o meu melhor e o meu máximo aí. Pergunta objetiva, você tem sobrenome de cara, não é isso? Riquelme foi grande ídolo do Boca Juni e você está vestindo a camisa do Riverbedo, que é rival. Pesa isso para você? Pesa, pesa bastante. Então, vamos aí fazer um bom trabalho e com certeza dar alegria aí para o povo florestal. Boa sorte, cara, para você.